Música Normalmente eu vou sempre à farmácia da minha rua, que é mais acessível para mim, é só descer. E comprar coisas muito simples, até vou lá comprar também medicamento para a minha gata. Portanto, felizmente vou sempre comprar coisas simples, mas é sempre um ótimo atendimento. Música Quando vou à farmácia, sinto confiança na pessoa com quem estou a falar, o farmacêutico também deve ser uma pessoa que tem que estar sensível. Há a pessoa que está à frente, às suas necessidades e até agora, até hoje, tenho tido sempre uma experiência positiva quando vou procurar algum medicamento, seja para o que for. Música Música